A gente tá sempre junto, preparado e conectado com você. A UNOESC tá ONU. Uma energia positiva pra você viver os melhores anos da sua vida e se preparar pra realizar todos os seus sonhos. Chegou a sua vez. Encontre-se com o conhecimento. Quem tá ONU tá na UNOESC. E inscrições abertas. UNOESC. Fazendo parte da sua vida. UNOESC.